E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, nossa mano, eu achei que eu ia botar um ovo agora nessa intro, moleque Tô aqui testando um mapinha Sibéria, mano, nossa mano, na verdade eu já testei, mano, eu vou ser bem sincero com vocês, mano Eu já joguei esse mapa aqui, mano, nossa, eu tô jogando esse mapa aqui desde ontem já, mano Mano, que mapa gostoso de ser, olha, olha isso, que mapa, ai meu Deus, que mapa alegre Ai gente, para, para, tô muito feliz com esse mapa, mano, ai meu Deus, ai, nossa, tomei o teco na cara Tomei o teco na cara, mete o head glitch, opa, como tá aqui por baixo, tá clear, tá clear Nossa, nós já entrosa no nisso, nos respaldam os caras, mano, nós é moleque bruto, ó, nós é moleque Caraca, acabou a bala, moleque, corre, mete da fuga, mete da fuga, mete da fuga, opa Meteu o head glitch aqui, eita, eita, ei, vamos meter, vamos meter na carosca aqui para cima, ó Mano, nós é moleque bravo, hein, ixi, mano, esse cara vai miar, mano Os caras não vão aguentar, não, é muita pressão, vou começar a deixar os caras matar nós Que daí eles ficam no resto da partida, ó Aí, agora entrou os moleque VIP, hein, agora entrou os moleque VIP Estamos aqui nessa sériezinha que eu dou uma avaliação para o mapa de 0 a 10 Só que, né, mano, esse mapa aqui, eu já adianto, mano, é 10 Certeza, mano, é 11, 11 de 10, mano, para esse mapa aqui Pelo amor de Deus, que mapa, que bagulho bom, mano, que mapa gostoso, moleque Corre, corre, man Pega essa cadouradinha, por quê, né, porque nós é pobre Quando nós vemos uma cadourada no chão, moleque, o olho brilha Entendeu? Ei, ei, não é no mia trocação não, hein, não é no mia trocação não, hein É, moleque, tá vendo? Morri, mas morri na trocação, não é no mia, mano, não é no mia Caraca, moleque, vamos lá Vamos meter uma rotinha aqui por cima Olha se eu curto essa rota aqui de cima, hein, mano Olha no seu otário Ixi, mano, eu vou puxar uma WM para esses caras aí, hein Você viu que tá todo mundo dando sopa ali, né Você viu que tá todo mundo moscando ali, né, todo mundo na inocência ali Vai, bota cara, otário, bota cara, otário Bota cara, otário, bota cara, otário, bota cara, otário, bota cara, otário Nossa, mano, matei um, um Sobe quatro, eu mato um Parece que eu tava até desarmado, mano Não é que vai tá me esperando, mas eu, mano, eu sou corajosão, mano Eu não tenho medo, ó, se liga, mano Eu sou um rapaz sem medo, mano Eu tenho AK-47, mano Ninguém com AK-47 em punhos sente medo de alguma coisa Dá essa custa, não vai? Agora eu tenho medo, não tô mais de AK-47 Opa, ué, ei Você tá bravo, hein, você tá muito bravinho pro meu gosto, hein Vou meter um marote aqui pro negro Eita, eita, deixa quieto, deixa quieto que o negro já tá bolado ali já Uh, meu Deus, como eu não matei esse rapaz Uh, 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 pegamos Onze balas, o que que tá fazendo com onze balas? Nada, não matei Ninguém por aqui? Aqui por cima não vai dar nada, né, mano Você tá vagabundo, então Vamos, vamos Ué Ah, mano, olha onde o cara tá lá, mano Aquela direita ali tá pegando nada, né, mano Tem ninguém ali, tá todo mundo ali viajando Achando que é festinha e deixando a direita aberta, mano Não é bem assim que você deixa a direita não, hein, mano Você deixa a direita aberta e os vagabundos abusam, ó Quer ver, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o vagabundo abusando, ó Ó o vagabundo abusando da bondade, ó Mete o dedão, porque, né, nós não temos controle Né Ei, ei Nossa, errei muita bala Meu Deus, esse cara aqui Deus o livre, o teu tá aqui Uh, uh Me dá essa custa Meu Deus Mete da fuga, mete da fuga, mete da fuga Chega no avanço, chega no avanço Nossa, pega dois, volta Pega dois e volta, moleque Vamos lá Volta aqui Boa parça Uh, uh, uh Nossa, mano Que bostinha Puxei uma alpe Nossa Sai da Sai da reta que agora é brunão Sai da reta que agora é brunão Vamos lá Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Pra ver Vai botar carinha? Ah Filha da mãe Você tá camuflado, né Você tá camuflado Você é desses, então Nossa, mano Metiu Opa Toma aí, seu otário Nossa Ô, parceiro Você pula do navio aqui Você tá com um rifle de assalto na mão, mano Pelo amor de Deus Você tá meando a trocação Você já foi melhor, hein, parça Ah, ali dá pra ver a passagemzinha ali, né Vamos ver Passa lá, então Vai Passa moscando Mas passa olhando pra cima Viajando Pensando nas coisas Nossa, é parceiro, mano Parceiro, mano Tentando dar bala em parceiro Nossa Pica traíra Pica golpe do estado Nossa, mano O que que tá acontecendo? Eu não tô um bom AW hoje, hein Cipá Cipá Eu não tô um bom AW hoje Tem um busão aqui, cipá, mano Nossa Por que de longe eu... É, um busão É um... Sei lá o que é isso aqui, mano Monotrilho Vai Nossa, moleque Rancou Rancou o teco do símbolo da Nike Vai botar a cara Ele me viu Ele vai botar felizão pra pegar, ó Vai não Passa lá em cima Eu quero pegar alguém lá em cima Se eu não pegar alguém lá em cima Eu sou bicha, ó Quer ver, ó Nossa Falou Vai Epa, amigão Você tá botando as costas pra mim? Você tá botando... Ô, moleque Tá ligado aqui, né, mano Aqui para de respirar pra atirar Tanto que eu sem tração Vai Ei Nossa, mano Embaixo do suvaca a bala Nossa, larguei essa AW Larguei essa AW Eu tô muito ruim de AW hoje Para Deus do livre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ninguém por aqui E vai entrosar aí Vai entrosar na trocação aí Vai Não vai, né É bom mesmo É bom mesmo que você comece a respeitar, moleque Vai vir ali por cima, hein Sempre vende dois, ó Sempre vende dois, moleque Tô ligado nesse seu bonde aí Tô ligado nesse seu bonde aí Nesse seu corre aí Vai Vamos ver qual é que é Opa Eita Ei Toma aí, seu otário Vamos mudar de spot Que aqui já tá Aqui já tá manjado, hein E aí Vai Corre Opa Aqui tem um buraquinho Tem um buraquinho aqui Uma saída aqui, ó Opa Vai Bota a carinha, vai Bota essa carinha feliz sua Mostra esse seu cabelo ruivo Nossa, mano 43 Vou puxar a cá de novo Para esses meninos Eu vou puxar a cá para esses meninos Toma ali, ó Mano, olha esse ricochete, moleque Balabá Granada bate e volta Opa Ei Ei Nossa, moleque Ah, mano 24, mano 24, mano Olha o número Olha o número aí dos caras aí Olha o número do Caio Vamos lá Alô, seu trouxa Alô, seu trouxa Alô, seu trouxa Opa Pegamos aqui Beleza Mestre da fuga Mestre do pulinho Mestre do pulinho da garça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, mano Minha casa Essa casinha aqui já foi melhor também, hein Sabe o que eu acho que é A verdade A verdade absoluta Que eu já fui melhor, né, mano Eu tô falando que todas as armas foram melhores, né Ai Nossa, dedão 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 Foi que foi agora, né Vai, Igor Fui a pistola na boca dele, mano Fui a pistola na boca dele Vou puxar a alp de novo, mano Tava mais legal de alp Tava acertando nada, mas tava legal Na verdade Na verdade eu não peguei a alp e vim aqui de cima, né, mano Aqui que deve ser o crime jogar de alp, ó Nossa, mano Já matei dois lá, ó Cadê? E aí? Falou seu otário Até aqui Nossa Olha essa bala que eu erro, mano Eu não sou digno de jogar com essa arma aqui, mano Eu erro umas balas, mano Impressionante, mano Nossa Olha isso, mano Olha o nível Olha o nível que eu cheguei Rapaziada Esse daqui Foi o 0 a 10 No mapa Sibéria E, mano Curti demais É 10 De certeza Não tem nem que, mano O que contestar no bagulho, tá ligado? Melhor mapa Forever, mano É, até eu enjoar Até eu ficar bravinho Até começar a acontecer umas coisas nele E eu começar a xingar ele Epa Eu tive Mano, a minha missão Se eu não pescar esse negão agora Eu sou bicha, mano Se liga, mano Presta atenção, mano A minha missão agora de vida Vai ser pescar esse negão lá no fundo, mano Ei, ei, ei Não entrosa não Ô, otário Nossa, mano Que raiva, mano Que raiva quando o negro entrosa na dívida, mano Você entrosou no débito por quê, moleque? Por que você entrosou no débito? Aí, ó Vou pegar o negão Vou pegar o negão Vou pegar Nossa Nossa Peraí, peraí Tem que limpar o spot Tem que limpar o spot Ó Limpa o spot Olha eu pegando o negão Mano, sai daqui Sai daqui, gorda Sai daqui, gorda Joé Bins, mano Não, não vou nem discutir, mano Tchau Tchau